Uma semana corrida, cheia de provas e trabalhos, e um final de semana muito preguiçoso deixar o meu quarto desse jeito. Extremamente bagunçado. E agora eu resolvi arrumá-lo. É um sábado à noite, amanhã eu tenho que estudar e eu simplesmente não posso estudar nessa zona. Então, se vocês quiserem me acompanhar arrumando o meu quarto, arrumando essa zona, é só continuar assistindo. E agora eu resolvi arrumar o meu quarto, arrumando essa zona. E agora eu resolvi arrumar o meu quarto, arrumando essa zona. E agora eu resolvi arrumar o meu quarto, arrumando essa zona. E agora eu resolvi arrumar o meu quarto, arrumando essa zona. E agora eu resolvi arrumar o meu quarto, arrumando essa zona. E agora eu resolvi baixar o meu quarto. E agora eu resolvi arrumar. Eu resolvi presentations, é só assistindo as olhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto